Porque nós fizemos um balanço das vitórias que o governo obteve na última semana, na aprovação das medidas de ajuste, medidas fundamentais para que a gente possa, já no mês de junho, a gente possa entrar na agenda positiva, na agenda de investimentos. É uma agenda que se inicia amanhã com o anúncio do Plano Safra. Também nós teremos toda a política de apoio à safra da pequena e média produção. Nós teremos também, já no mês de junho, o anúncio da política de investimentos na área logística, também a política de exportações. Nós teremos, na virada do semestre, também o Minha Casa Minha Vida 3. Portanto, as medidas aprovadas na semana passada pelo Congresso Nacional criam as condições para que o governo possa efetivamente desempenhar a sua agenda positiva, a sua agenda de desenvolvimento, de retomada do crescimento da economia. Ministro, em relação a um ponto específico, a não ser se foi tratado agora na reunião, sobre a sanção da lei de metroméstica, se hoje é o último dia de trás para a sanção judicial. Não, não foi tratado. Não, ainda não foi tratado. A presidenta está avaliando. Nós teremos ainda alguns diálogos feitos durante o dia para que o governo tenha uma posição. Ministro, do plano safra de amanhã, nós podemos esperar um plano mais concurso do que o ano passado? Passou em um ano? É um plano que atende a expectativa, é um plano, no meu entender, que constrói as condições para que a gente possa, por meio dos investimentos que o plano safra, os investimentos que o plano vai proporcionar, para que efetivamente a gente possa não só alcançar as metas estipuladas no ano passado, como no meu entender, cria as condições para que a gente possa, mais uma vez, superar as metas que o Brasil já alcançou. Vai ser maior do que o ano passado? Olha, eu não posso te dizer, mas tenho certeza que menor não será. Você pode tratar de pontos específicos das MPs, como a questão do setor previdenciário, o presidente deu alguma indicação se vai vetar, se vai manter? Não, o governo tem uma comissão ministerial que está trabalhando, essa comissão inclusive se reúne hoje às 18 horas, para que elabore uma proposta e essa proposta possa ser apresentada à comissão formada pelas centrais sindicais e a partir daí nós possamos ter uma proposta concreta, uma posição concreta de diálogo com o Congresso Nacional, de diálogo com a sociedade. Ministro, vai ter um juros do capital, por exemplo, que pode passar de 9% ao ano? Não, ainda essa posição não existe. Eu garanto para você que o empenho do governo, o esforço do governo é para que a gente tenha todas as condições criadas para que a agricultura brasileira, para que a agroindústria brasileira possa ter um bom desempenho e puxar economicamente toda a cadeia produtiva. O governo está dialogando, todos sabem da importância da aprovação desse projeto, esse projeto é uma parte fundamental para que possamos fechar o ciclo de medidas tomadas no sentido de nós estarmos equalizando o fiscal do governo, que nós possamos estar criando as condições para a retomada do crescimento da economia. Então, o governo está dialogando e esperamos que o Congresso Nacional entenda a importância da aprovação desse projeto. O governo aceita a retirada dos quatro segundos? O governo quer dialogar, nós temos uma comissão de ministros, inclusive uma comissão liderada pelo vice-presidente Michel Temer, que está dialogando com o Congresso Nacional. Esperamos que haja consenso, a criação de um consenso e que efetivamente o objetivo maior do projeto seja alcançado. Ministro, eu quero só rapidamente voltar para a questão da lei das domésticas, se eu sou um ministro e um ministro das pessoas, o projeto que saiu do Congresso, que traz alguns pontos, fazem diferenças entre o trabalhador doméstico e o seletista e a energia pela CLT. A posição majoritária que você imagina é de realmente igualar, como a posição do Ministério do Trabalho até, de realmente trazer essas mudanças, esses avanços na lei para igualar o trabalhador doméstico a todo trabalhador? Ou você acha que as notificações que foram feitas lá, essas mudanças, também têm chance de ser condensadas pelo presidente? Olha, a presidenta Dilma está analisando de forma muito criteriosa. Eu tenho certeza que a decisão de governo será uma decisão que irá considerar todo o aspecto social desse projeto, mas também as ponderações no sentido de que possamos ter, no médio e longo prazo, uma situação de equilíbrio, inclusive do ponto de vista previdenciário. Ministro, a gente tem visto muitas críticas do PT em relação à política econômica do ministro Joaquim Levy, o seu resultado do que, semana passada, apontou numa retração. Eu queria saber do senhor se o resultado do crime é uma fraqueza da posição do Levy e como é que o senhor praticamente viu esse desempenho da economia brasileira? Vai dar para recuperar esse ano? O senhor está pessimista? Não, eu não estou pessimista, o governo não está pessimista. O ministro Joaquim Levy, o que nós temos que entender, que ele opera, do ponto de vista econômico, medidas deliberadas pela presidenta Dilma. Quem conduz a política econômica do governo é a presidenta Dilma e o ministro é um ministro capaz, respeitado, extremamente respeitado no governo, portanto, o resultado do PIB era natural que fosse esse, é normal, está dentro da normalidade e nós temos certeza, absoluta certeza, que a partir das medidas tomadas, do ajuste feito, o segundo semestre já, já é um segundo semestre, onde as condições serão criadas para que o Brasil retome o crescimento, para que a gente possa retomar o crescimento de forma sustentável. O que foi assunto da reunião? O que foi assunto da reunião? Em que questões federativas são colocadas pelo Eduardo Público, pelo Presidente do Senado? Olha, o Pacto Federativo é uma agenda prioritária do governo da presidenta Dilma. O governo da presidenta Dilma tem tratado o Pacto Federativo como algo prioritário. É só nós olharmos o quanto que os entes federados foram valorizados no último período. E o governo quer dialogar com os municípios, quer dialogar com os governadores e quer construir propostas conjuntas. Então, a posição do governo é de valorizar esse debate, é de construir uma agenda em torno do pacto federativo. Agora, claro, tem iniciativas no Congresso Nacional, que o governo respeita as iniciativas do Congresso Nacional. Agora, é evidente que o governo também tem dialogado com os entes federados para que haja também a construção de uma agenda para fortalecimento dos entes federados a partir das iniciativas também pensadas no governo. O legislativo tem as suas iniciativas, o executivo tem as suas iniciativas. O importante é que o debate de fortalecimento do pacto, de fortalecimento dos entes federados, esse debate está presente, tanto no legislativo como no executivo. O que é a questão de retomada, por exemplo, da proposta de redução de ministérios, que é uma proposta que o Eduardo Gui tem sacado, assim, quando ele está querendo provocar o governo? Olha, é legítimo que o legislativo debata propostas de reforma administrativa. Isso é natural. O governo da presidenta Dilma também tem uma agenda de governança. O governo da presidenta Dilma também quer debater novas formas, novos modelos, para que a gente possa aprimorar a eficiência do executivo, como de todo o Estado brasileiro. Então, não há problema o legislativo pautar reformas administrativas, projetos com esse intuito. O governo também pensa o tempo todo em aprimorar e melhorar a prestação de serviços por meio da eficiência administrativa, da eficiência do Estado. Como é que o governo viu a decisão do presidente da Câmara de botar a maioridade penal para ser votada nesse meio de serviços? Olha, é um direito que o presidente da Câmara tem, o presidente Eduardo Cunha, enquanto parlamentar, enquanto presidente da Casa, cabe a ele criar a agenda de debates no legislativo. Nesse sentido, o governo respeita o poder legislativo, mas todos sabem que o governo, a presidenta Dilma, tem uma outra posição. O governo da presidenta Dilma não acredita que a redução da maioridade penal vá reduzir a criminalidade no Brasil. Inclusive, países que assumiram posições semelhantes não tiveram redução da criminalidade. O governo da presidenta Dilma quer, sim, combater a impunidade. Nós entendemos que hoje tem que haver uma priorização de uma mudança da nossa legislação, no sentido de nós penalizarmos os adultos que se utilizam, que copitam os menores para a prática criminosa. Como nós também entendemos que propostas que reduzam a impunidade devam ser debatidas para que a gente possa, na redução da impunidade e no aumento da pena daqueles que se utilizam dos menores para práticas criminosas, a gente possa, no conjunto, criar o ambiente da redução da criminalidade. É importante que se diga também que, no que se refere aos adolescentes, é fundamental para que, cada vez mais, municípios, estados e o governo federal aprimorem as suas políticas de inclusão social, aprimorem as suas políticas educacionais, de educação complementar, para que a gente possa diminuir o ambiente de fomento da criminalidade entre os adolescentes. Não, 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 eu não digo que é retrocesso, o que eu penso é que não resolverá, essa é a posição do governo, não é dessa forma que nós reduziremos a criminalidade, até porque, repito, países que adotaram medidas semelhantes não tiveram a redução da criminalidade. Nós temos é que investir no combate à impunidade, nós temos que penalizar cada vez mais aqueles que se utilizam dos adolescentes para a prática criminosa e nós temos que investir muito na educação, na cultura, na educação complementar, na inclusão social, para diminuir o ambiente da criminalidade, o ambiente que, muitas vezes, leva o adolescente à criminalidade. Só para complementar, só para complementar, só para complementar, o senhor disse que tem que mudar a legislação para ocupar criminosos, agora o que o governo tem de pronto para ser apresentado? O ministro José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, está liderando um grupo, hoje, inclusive, a presidenta Dilma pediu para que a Casa Civil coordene um grupo ministerial para que a gente possa, além daquilo que já tem sido pensado e elaborado, para que a gente possa pensar outras medidas no sentido de combater a impunidade, de aumentar a pena dos adultos que se utilizam dos adolescentes para a prática criminosa e para que a gente possa pensar outras medidas no sentido de melhorar o ambiente social, principalmente, o ambiente que, muitas vezes, quando deteriorado, é um ambiente propício que leva o adolescente à criminalidade. A posição do governo é de diálogo, é de muito diálogo. Então, o Executivo quer dialogar com o Legislativo. Evidente que o ideal é que o espírito do projeto seja mantido, que os objetivos do projeto sejam alcançados, para que a gente possa, aprovando esse projeto, fechar definitivamente o ciclo das medidas necessárias para o ajuste econômico, para que o ajuste seja efetivado e a gente possa, imediatamente, iniciar a agenda positiva, a agenda do crescimento econômico, do desenvolvimento, a agenda, para que a gente possa fazer com que a economia brasileira cresça de forma sustentável. O governo tem posição em relação à desameração da folha de setores específicos como transporte e comunicação? É a mesma resposta que eu acabei de dar. Mas não tem uma posição? Não, o governo quer dialogar com o Legislativo, o governo vai dialogar com o Legislativo, evidentemente, esperando que o objetivo do projeto seja mantido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto